Continuamos aqui em direto do Centro Cívico Justino Portal, em Cesar. Já estamos agora aqui, como podem ver, no meio da exposição fotográfica do Futebol Clube Cesarense, a comemorar os seus 90 anos. Comigo tenho o prazer de ter Manuel Ferreira, mais conhecido por TV. E foi aqui que recebeu esta alcunha, certo? Foi aqui que recebeu o nome TV, por ser guarda-redes e por ser, na altura, um bom guarda-redes e de ser comparado ao TV, que na altura jogava o Futebol Clube do Porto. Conte um bocadinho esta história, por favor, Sr. TV. Vejam bem, aqui para este grande clube, nos anos 70, vim jogar para os Júniors e depois nos Júniors eu defendi contra o Espinho e fez uma grande exibição e naquela altura o melhor guarda-redes de Portugal era o TV, que era guarda-redes do Porto. E eles começaram, era toda a assistência de volta do campo, a grande TV, a grande TV e ficou a alcunha TV e hoje, com 65 anos, todo mundo chama-me TV e eu sou benfiquista. e também tive conhecimento que há cerca de 15 dias atrás, ou 3 semanas, faleceu esse dito TV que bebia em Matosinhos com 77 anos. Pronto, isso é, por isso é que começavam o TV. e foi com o Guilherme de Honra que eu repontei este clube, que é um clube de honra, um clube histórico e eu nasci aqui e cresci e depois namorei e casei e já estou aqui há muitos anos e isto faz parte da minha família, não há hipótese, foi onde eu cresci. E a relação aqui a esta exposição, portanto, esta juventude é de elaborar o trabalho que eles estão a fazer e eles têm aqui várias fotos, como vocês veem aqui, e eles não conhecem os jogadores porque são fotos dos anos 70 e eu sei dizer o nome dos jogadores todos os dias, eles vieram-me pedir ajuda a mim e ao Vitor Rodrigues para nós colaborarmos com ele nesta exposição. Já andamos aqui há duas semanas e tal, até às 500 da noite, mas valeu a pena, é com todo o gosto, com todo o carinho, dedicar-me ao Cesarense, porque eu também sou um grande Cesarense. E isto tem aqui uma história que é de louvar e nós não temos mais espaço para colocar as fotos que ainda existem e nós temos aqui a disposição de todos, quem quiser consultar, tem ali um álbum junto das taças, tem ali enes de fotografias. Eu tenho aqui, por exemplo, uma do meu tempo de junho, dos anos de 74 e 75, que foi a primeira foto que me tiraram, porque naquela altura não havia máquinas nem telemóveis como a Agua Cacera, agora tira-se fotografias de qualquer maneira. Tinha ali uma de 74 e 75, de aí já passamos... Qual é que era? Qual é que era o senhor? Esta aqui. Era o senhor que teve ali. Sim, sim. E aqui tínhamos bons jogadores que passaram todos para os séries. Tenho aqui uma história muito importante, é de realçar, que é esta aqui. Esta aqui eu tinha lá um quadro em casa, e tenho, e me sei o Renato, e ele tirou a foto, e depois eu me mandei para o telemóvel o nome dos jogadores todos, e ele colocou por baixo esta foto. Isto aqui foi em 77. Nós nesta equipa tínhamos 10 jogadores criados nos júniores. Ficamos em 5º lugar, e eu sei dizer o nome dos jogadores todos, e era todo o jogador sábado. Naquela altura esta equipa era comparada com uma equipa da 3ª divisão. E com 10 jogadores, mas com jogadores de bom guarda-redes, um que era o Hilário, aqui era o Francisco de João Tobás, que era o treinador que jogou no Lubirense, e vários jogadores que foram buscar fora, que era um abalçado centro, um centro, e para equilibrar a equipa. E tínhamos sempre boas equipas. E o que é que eu ia dizer mais? Olha, é um prazer enorme estar aqui, e depois ver as pessoas vir perguntar, ou tive isto, ou tive aquilo. E eu sei explicar, por exemplo, aqui por acaso tem o nome de todos os jogadores em baixo nesta foto. Mas se não tivesse, me perguntasse o nome deles todos, eu sabia dizer. É muitos anos de história, é muita vida aqui passada. Dias vieram-me pedir, e foi com todo o gosto que eu contribui para isto, e estou disposto a contribuir para desde que possa. Estou com a juventude. Muito bem. Costuma acompanhar todos os fins de semana os jogos do Cesarense? Assim, todas as semanas não digo que não, porque, por exemplo, eu agora faço caminhadas na montanha, e nós muitas das vezes vamos e só vemos no domingo, e depende. Mas, por exemplo, sou solso, pago as cotas, ajudo sempre no expeditório, nas janeiras, e tudo, e foi preciso colaborar em tudo. E também já tive dois filhos meus que também jogaram no Cesarense. E eu fui direto do Cesarense dez anos também. E fomos campeões aqui nesta época, aqui 2008, 2009. Esta aqui, que o treinador também era da terra, e o treinador adjunto. E também tinha ali neste plantel jogadores que fizeram parte da formação do Cesarense. E nós fomos campeões, salveiro, com 15 pontos de avanço. Mas foi uma festa enorme. E ser a equipa da terra, que era o Paulinho e o Álvaro. E nós tínhamos uma equipe, uma direção, todo um dia a trabalhar, nós queríamos subir e subimos. Com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Agora o Cesar é um clube de honra. Agora é pena. Coisas que aconteceram, porque não me dou respeito, nem quero falar nelas. Mas, assim, o Cesarense é uma equipa de honra mesmo, que chegava-se ao fim da época, pagavam aos jogadores todos, não ficavam a beber nada. Desde os anos que eu vim jogar para o Cesar, desde os anos 60 até os anos 81. E daí, para cá, até agora aconteceu o que aconteceu, foi sempre um clube digno de honra e honrado. Agora está numa crise, toda a gente tem conhecimento do que está a pensar e a pena. Não está fácil para ninguém, né? Não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém, Manuel Ferreira. Muito obrigado. TV, mais conhecido por TV. Agradeço as suas declarações e mais uma vez foi um prazer falar consigo. Foi um prazer e obrigado. Obrigado. Vê-se, nota-se que tem muita história aqui dentro deste clube e que tem o prazer de continuar aqui e a trabalhar ao lado desta gente e de apoiar este clube. Estou disposto a isso. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Fica assim o testemunho de Manuel Ferreira, mais conhecido por TV. Nós terminamos assim o nosso direto aqui nesta exposição fotográfica que conta a história do futebol clube de Cesarense.